Para a estreia do quadro Repórter do Povo, viemos em Andradina. A cidade sonha com o dia em que o centro de hemodiálise, que está pronto desde 2016, irá iniciar os atendimentos. Além de pronto, o centro está equipado com 18 máquinas de última geração que estão paradas, enquanto a prefeitura tem uma média mensal de 100 viagens para transportar pacientes da hemodiálise para outras cidades da região. Pacientes e familiares têm que enfrentar muitos desafios, além das dificuldades do tratamento. O seu Silvio perdeu a esposa em 2020, vítima do agravamento da doença. E ele relembra as dificuldades vividas por ela quando viajava para fazer o tratamento. Era cansativo, mas nessa época de calor tinha ambulâncias que não tinham ar-condicionado, sabe? Aí ficava muito dificultoso para a gente. Era uma hora e pouco de viagem e era muito quente, era muito difícil. Às vezes a gente se dirigia para essa tuba também, tinha 200 anos lá. Aí depedia muito das ambulâncias também, né? Depois acabaram renovando a frota, mas era bem difícil. Seu Valdecir, que é motorista de ambulância há duas décadas, conta as dificuldades que enfrenta nas viagens para transportar os pacientes. O país vai até mais ou menos, porque aqueles que já estão ruins já ficam no hospital aqui, né? Na volta que é o problema, que eles vêm debilitados, né? E às vezes vêm com ambulância igual essa, por exemplo, que não tem ar, uma ambulância antiga. Ela é 2012 e a gente fica até com medo de correr, porque se quebrar o paciente já está debilitado. E aí sujeita até uma morte na estrada, né? Infelizmente, as esperanças vão diminuindo a cada dia que passa. E com isso, a indignação dos moradores da cidade só aumenta. Seu Josué faz hemodiálise há 25 anos e tem que viajar três vezes por semana. A gente vai até mais ou menos, mas quando volta é pior, né? Porque a máquina judia um pouco. O centro, que está pronto há sete anos, fica ao lado da Santa Casa de Andradina. O Wagner Barbosa ainda espera o dia em que poderá entrar por essa porta e finalmente ser atendido em sua cidade. O presidente da Santa Casa de Andradina, Geraldo Chiomi Jr., afirma que sozinho não consegue colocar o centro em operação por falta de recursos, devido ao alto custo calculado em 300 mil reais por mês. A abertura, ela demanda um recurso inicial, porque futuramente, é um futuro breve, este serviço vai ser credenciado pelo SUS. Quando isso acontecer, ninguém mais terá qualquer custo. Nem Santa Casa, nem município, nem o governo do estado. O dinheiro vai vir exclusivamente do SUS. Mas, para que isto aconteça, é necessário, é fundamental que o serviço esteja em funcionamento. Então, este período inicial de colocar em funcionamento, até que o SUS providencie o credenciamento, é que é a dificuldade. O repórter do Povo procurou a Prefeitura e conversou com a Secretária de Saúde para saber o que a gestão municipal está fazendo de fato para a abertura do centro e depois de tantos anos. O nosso prefeito, o doutor Mário Celso, ele tem feito um esforço grande na discussão desse assunto em São Paulo, para que esse centro passe a funcionar. Então, ele tem se empenhado pessoalmente nessas discussões, para que a gente possa colaborar, tanto para o funcionamento, como depois para o credenciamento do serviço. Qual é a expectativa de prazo para que isso aconteça? Olha, eu não tenho como estimar um prazo para início das atividades, né? Eu acho que depende muito de um parecer, né? Um start da Secretaria Estadual para que isso aconteça também. Eu acho que essas discussões estão acontecendo. A senhora, como Secretária de Saúde, representando todo o governo municipal, pode afirmar e firmar um compromisso público de que esse é, de fato, uma prioridade no governo e de que isso deve ser realizado ainda nessa gestão? É um compromisso dessa gestão, né? É um compromisso do prefeito, é um compromisso da secretária, que estaremos, assim, fazendo de tudo para ajudar o funcionamento desse centro de hemodiálise no município de Andradina. Enquanto isso, os pacientes continuam sofrendo com a situação, como é o caso da dona Alvandina, que falou com o repórter do povo assim que chegou a Andradina, depois de um dia longo, para se tratar em outra cidade da região. A senhora tem esperança de que esse centro de hemodiálise comece a funcionar? Ah, eu tenho. Eu tenho. Seria uma boa. É muita gente que vai de Andradina para a ilha. Então, precisa muito dessa hemodiálise aqui. A dor do seu Silvio, que perdeu a esposa há dois anos por não aguentar a rotina pesada das viagens, só aumenta ao ver o centro de hemodiálise da cidade fechado. O senhor gostaria de ver o centro funcionando agora, para que outras pessoas não passassem pela dor do senhor? Sim. É muito sofrimento, né? Se tivesse na cidade, principalmente para o paciente. O acompanhante também já sofre muito. Mas agora para o paciente sofre muito. Se eu viajo, aí volta, aí tem que estar esperando. E se não tivesse aqui na cidade funcionando, meu Deus do céu, é uma maravilha. Entramos em contato com o governo do estado de São Paulo para saber o que está sendo feito de fato para tirar esse sonho do papel e acabar com a dor de pessoas como a do seu Silvio. Em nota, a resposta é que o governo já investiu cerca de 4 milhões e meio na construção do centro de hemodiálise e na Santa Casa de Andradina. O que precisa agora é a união de esforços entre a Prefeitura, a Santa Casa e o governo do estado de São Paulo. O presidente da Santa Casa de Andradina, Geraldo Chiomi Jr., afirmou que está aguardando a data para tratar do assunto diretamente no governo do estado de São Paulo. E nós, aqui do Repórter do Povo, estaremos acompanhando de perto, na expectativa e na esperança de finalmente ver o centro em funcionamento.